com o Senhor. Amém. Depois do arrebatamento da igreja, aí sim, aí começam os eventos ligados aos tempos do fim. O surgimento do anticristo, do falso profeta, o início da grande tribulação, os sete selos, as sete trompetas, os sete ais, aquela coisa arada toda descrita no livro de Apocalipse, um colapso terrível aqui no mundo, para depois de mais ou menos sete anos, o Senhor Jesus, aí sim, visivelmente, voltar à terra e estabelecer o seu reino para alguns, ou estabelecer o estado eterno para outros. Pois, muito bem. A questão que nós queremos discutir aqui é o momento do arrebatamento. Como eu disse, para a maior parte dos cristãos brasileiros, ele é o próximo evento na agenda de Deus. Não começa a grande tribulação, não aparece o anticristo, não há nada ligado aos tempos do fim, antes que a igreja seja tirada daqui. Mas, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 29 até o final do capítulo, lá pelo versículo 44, E parece que o Senhor Jesus, falando dos tempos do fim, descreve um quadro um tanto quanto diferente desse que eu acabei de falar. Será que realmente o arrebatamento da igreja se dará antes da manifestação do anticristo, da manifestação do falso profeta, da grande tribulação, não é? Ou, ele vai acontecer em algum momento durante a tribulação, ou, sei lá, o arrebatamento coincide com a volta de Jesus para a inauguração do estado eterno, ou do reino milenar, conforme as preferências pessoais. Em relação ao arrebatamento, podemos assegurar que Mateus 24 não contraria a expectativa de que ele se dará antes do início da tribulação? Está no ar, ou veja só? Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, nós damos as boas-vindas a você, que é telespectador do Veja o Sol. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos prediletos de boa parte dos evangélicos, o fim dos tempos, mais exatamente, o arrebatamento da igreja, o momento em que nós vamos sair desse mundo e vamos para o céu. Ai, que bom! Quando será que isso vai acontecer? Antes, durante ou depois da grande tribulação? O que é que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando os apóstolos perguntaram para Jesus exatamente sobre isso? A resposta de Jesus elucida esse fato? Para tratar desse assunto, mais uma vez a produção trouxe o bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Meteorista Livre, capelão da Faculdade de Teologia Meteorista Livre, e um grande, mas um grande entusiasta dos temas teológicos ligados ao fim dos tempos. Tanto é que ele tem um blog sobre isso. Bispo José Hildo, que prazer receber o Paz e Graça. Prazer é meu, Paz e Graça. Onde fica a igreja que o senhor pastoreou? Estou pastoreando a Igreja Meteorista Livre, que fica na Rua das Rosas, número 445, no bairro de Mirandópolis, ali próximo à estação da Praça da Árvore, do metrô. Então, eu queria, de público, agradecer o fato de o senhor ter estado lá na minha humilde capelinha, na igreja que eu pastorei lá, o presbiteriano independente, muito velho, foi memorável a sua palavra, a sua passagem por lá, que Deus o enriqueça grandemente. E se você quiser um pregador de mão cheia, pra ele estar aqui, eu posso dizer, eu posso até repetir o sermão que ele pregou lá, nunca mais esqueci. Obrigado, obrigado. Maravilhoso. Sobre Elias. Elias. Por que que Elias fechou os céus? Você sabe? Ele sabe. Pastor Davi Paulinete também nos dá a grande alegria de voltar ao Vejão Só. E ele que viajou pra estar aqui. Ele é pastor da Igreja Bíblica lá de Jundiaí. Pastor Davi, seja bem-vindo. Paz e Graça. Paz e Graça. É um prazer, um privilégio estar aqui, participando desse momento aqui de esclarecimento bíblico. Onde fica a igreja lá de Jundiaí que o senhor passou aqui? Na rua Ataúfo Alves, número 83, Jardim Santa Rita. É perto do centro? Ah, é próximo do estádio do Paulista de Jundiaí. Muito bem. O senhor torce pro Paulista? Ah, eu sou palmeirense. Tá fazendo o melhor negócio em torcer pro Paulista, viu? Verdade. Não é? Ah, eu também sou palmeirense. E pior que eu também sou. É? Pois é. A maioria dos pastores é palmeirense porque tem que obedecer a palavra, né? A Bíblia diz lá, né? Que o justo florescerá como palmeiras. Mas enfim, pastor Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui. O senhor é um, se não me falha a memória, um ardoroso defensor da escola de interpretação dispensacionalista. Isto, pré-tribulacionista. Muito obrigado pela vinda do senhor. De nada, obrigado. Vamos ver a matéria que a Carla preparou e a gente já volta com os recados. Vejam só. Um dia acontecerá assim. Uma conversa subitamente será interrompida ao telefone. Do lado de fora, num ato de desespero, pais sairão correndo pelas ruas à procura dos filhos. Carros desgovernados não darão pistas do paradeiro dos seus donos. E o assunto na mídia dará conta de um fenômeno mundial. Milhares de pessoas desaparecidas misteriosamente da face da Terra. Hoje à noite, o tópico que está sendo comentado por todos. O que aconteceu com todas as pessoas? A ciência tem validado a Bíblia repetidamente. Deus concretizou uma das grandes profecias diante de nossos olhos. Então, por que ainda está aqui, doutor? O acontecimento misterioso já previsto na Bíblia é o arrebatamento. Segundo as escrituras, o evento será invisível e repentino em todo o mundo, no mesmo instante, conforme está em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais a juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sendo assim, as esposas que não respeitavam seus maridos, conforme os ensinos bíblicos ou vice-versa, ficarão. Aqueles que se julgavam grandes conhecedores da palavra, mas não praticantes, terão o mesmo destino. E os desaparecidos encontrar-se-ão com Cristo nas nuvens. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 40 e 42. Mas antes disso, no verso 29, o mesmo capítulo fala da aflição daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Porém, se o arrebatamento da igreja for anterior à grande tribulação, como entender Mateus capítulo 24, de 29 a 40? É o que discute o Vejam Só. Isso. Nós vamos nos basear no texto de Mateus 24, até o final do capítulo. Se não me engano, é o versículo 44, né? Onde, aparentemente, Jesus está descrevendo um evento diferente do arrebatamento, tal como nós imaginamos na maioria dos casos. Os meus convidados é que vão explicar essa história direitinho, né? Afinal de contas, bispo José e o do Meno. O senhor entende que o arrebatamento da igreja vai ser antes do início da grande tribulação? Como é que o senhor vê a parte final do capítulo 24, Mateus? Bem, a partir do versículo 29, claramente, Jesus Cristo está ensinando que o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, com o consequente arrebatamento, acontecem depois da grande tribulação. Ele diz claramente, ele diz com todas as letras, logo a seguir, logo após o período da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Todas as tribos, todos os povos, nações, se lamentarão, aqueles que estão, assim, perdidos, né? Os que não estão entre os salvos vão se lamentar profundamente. Enquanto isso, o senhor estará enviando os seus anjos para os quatro cantos da terra, né? E eles recolherão, eles ajuntarão seus escolhidos. Ali, então, está claramente apontado o arrebatamento da igreja, que acontece depois da grande tribulação. Muito bem. Depois o senhor vai explicar em miúdos e tem que responder aos desafios do pastor Davi Paulinete, que acho que não concorda com o senhor. Estou errado, pastor? Está perfeitamente certo. Ah, eu não concordo. Então, o pastor Davi não concorda com o bispo José Ildo Melo, e o senhor também, obviamente, vai ter que responder as questões que o bispo Ildo vai fazer, né? Certo. Como é que o senhor entende essa parte final do capítulo 24, Mateus, e concilia com a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista? Muito bem. Primeiro eu entendo que aqui, o contexto, ele está trabalhando com o cenário judaico. A igreja não está inserida no texto aqui. A gente pode ver em pequenos detalhes aqui, né? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está falando da igreja. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Evangelho do reino. Não está falando evangelho da graça. É uma pregação do reino que foi prometido para a nação de Israel. O versículo 15 também. Pois quando vir desabominável da desolação de que ele falou o profeta Daniel no lugar santo. O lugar santo é algo respectivo à nação de Israel. Ao templo. Então, de novo, não está se tratando da igreja. E muito mais, está apontando para um templo futuro. Porque o templo hoje está destruído. Outro aspecto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Cenário judaico. Judéia. Não está tratando da igreja que está em todo o mundo, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. De novo, eirado é uma construção típica de lá. Aqui não tem eirado. De novo, aí não está falando de igreja. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. De novo, o shabat é uma guarda dos judeus. O cristão, ele não tem esse termo legal a ser seguido. Então, aqui o cenário não está tratando com a igreja. Está tratando com a nação de Israel. E quando nós chegamos aqui no texto, logo em seguida a tribulação. No final da tribulação, a igreja não está presente. Naqueles dias, esse texto está falando que no final da tribulação, o que vai acontecer? Verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, está se trabalhando com sinais dessa vinda, certo? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, daí sim, essa segunda vinda de Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, para implantar o reino. No verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dentro de Israel, dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Então, o ajuntamento de Israel. E esse ajuntamento, é exatamente onde vai se dar um juízo sobre a nação. Onde vai se separar os fiéis dos infiéis? As virgens prudentes das imprudentes. Então, aqui nós estamos tratando de um cenário completamente judaico, porque existe uma promessa do Antigo Testamento com relação à nação de Israel. Prometendo o quê? Terra, que é a Palestina. Descendência, que é a nação. E descendente, que é o filho de Davi assentado no trono. E benção, na terra prometida, governada pelo rei, o Messias, Jesus Cristo. Então, só para tirar uma dúvida, para depois a gente poder discutir esse assunto melhor. Na visão que o irmão está descrevendo, não há referência nem aos salvos não judeus, que somos nós, a igreja, nem referência aos perdidos. O texto está tratando só de Israel. O texto está tratando exclusivamente de Israel e dos gentios que vierem a se converter com a pregação do Evangelho do Reino, da promessa do Reino. Depois eu queria que o senhor explicasse para nós qual a diferença do Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça. Isto. Já, já. Tá bom? Antônio Estevam, de Santo André, no ABC Paulista. Na minha opinião, nesse capítulo da Bíblia, está afirmando que virá uma tribulação antes do arrebatamento do Senhor Jesus. Virá os sinais do céu e, em seguida, Jesus descerá dos céus glorificado. Derval, ele mora em Santa Cruz, o Capibaribe, lá em Pernambucó. Derval, tudo bom? Já estive aí na sua terra duas vezes. Ô, terrinha boa. Conhece Santa Cruz? Não. É. É boa? Bom. Lá no sertão norte, a estima. Mas, ô, povinho bom. A única coisa lá é que eles gostam muito de bode. Ah, é? Ah, gosto. Eu também gosto. Eu já comi carne de bode. Não, lá não tem como não comer carne de bode. É. A única coisa que eu consegui escapar é tal tal da buchada de bode. Ah, a buchada eu ainda não comi não. Não, então. Mas o bode a gente tem que comer, não tem jeito. É até bom. O Derval diz assim, A grande tripulação será um intenso sofrimento durante um curto período. Participarão dela aqueles que diziam se esperar a vinda de Cristo, mas não foram encontrados com um preparo adequado. Então serão deixados de fora, no arrebatamento. E cumprir-se-á neles a profecia de que Jesus veio para os tais como um ladrão de noite. Irão sofrer o choro e o ranger de dite. Essa tortura será aplicada pela besta, o dragão. Na grande tripulação, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar até o fim significa resistir até que dela venha a morrer. Segundo Apocalipse 13, 7a. Não reinarão com crise no milênio, mas serão reunidos aos demais salvos depois dos mil anos. Graça e paz todos no programa. Bom, o Derval menciona aqui algumas coisas que depois eu quero explicar só nos meus convidados. Então vou fazer o seguinte, como já já eu tenho que chamar mais um recado, vou aproveitar esse tempinho para o pastor Davi explicar para nós, e depois no próximo bloco o bispo Hildo vai comentar, qual, se é que existe diferença pelo jeito que o senhor disse que tem, né? O evangelho da graça a gente conhece, o evangelho que cada um de nós aceitou, Jesus é o nosso salvador, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, e quem crê em Jesus tem os pecados perdoados e está salvo. É isso. Isso. Muito bem. E o evangelho do reino, o que que é? O mesmo evangelho que foi pregado por João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O rei está presente, o Messias prometido, aquele que estabeleceu os pactos com a nação de Israel, e está presente. Então, eles como judeus, eles deveriam crer na vinda do Messias naquele momento. O que nós podemos comprovar no livro de Atos? Porque os discípulos de João Batista são citados lá, sendo batizados de novo, em nome de Jesus. Eles tinham recebido o batismo de João Batista. Então, o batismo de João Batista era voltado para a nação. Não era um batismo voltado para o mundo. Tanto que nós vemos o ministério de Jesus, ele sendo trabalhado com a nação de Israel. E depois, quando existe a rejeição, que inclusive citado logo aqui antes, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas? E vós não quisestes. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. Os gritos de Osana, como na entrada triunfal, Jesus em Jerusalém, isso vai se dar na segunda vinda. Então... Ah, mas não se cumpriu no dia de Ramos? Não. Por quê? Porque ele não foi recebido pela nação, ele foi recebido pelos discípulos. Ele não foi recebido como Messias nacional. Ele não foi aceito pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Isso será na segunda vinda, conforme registrado em Zacarias. Então, só para eu passar a palavra para o bispo Hilda, o evangelho do reino é apenas uma coisa terreal para Israel aqui nesse mundo? Exato, porque a promessa é terrena. Foi prometido, segundo o capítulo 15 de Gênesis, que foi prometido desde o rio Eufrates até o rio do Egito, que é todo o território palestino. É só uma pendência, então, que Deus tem que... Num pacto incondicional, sei lá, com o sangue. Com quem foi feito? Com Abraão. Naquele dia que ele separou os animais. Isso, exatamente. Bispo José, o senhor vê diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? Absolutamente não. Nenhuma diferença. E eu acho, assim, absurda a ideia de evangelho, boas novas, que é salvação pela graça, pelo sangue de Jesus, com alguma coisa ligada aos termos do Antigo Testamento, que eram legalistas, completamente opostos. E Cristo veio para nos salvar da lei. A gente estava debaixo de maldição, e quem estiver debaixo da lei está debaixo de maldição, mas Cristo veio para nos salvar. Ele assumiu a maldição sobre si. E os escolhidos, os escolhidos a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, os escolhidos são os salvos, quer sejam eles judeus, quer sejam eles gentios, brasileiros, né? Ou seja, não importa a nacionalidade. O que importa é nascer de novo. O que importa é estar no reino de Cristo. Efésios capítulo 2 diz que Deus, em Jesus, Ele desfez a inimizade. Qualquer espécie de separação que houvesse até então, até Jesus, entre judeus e gentios, ela foi colocada abaixo. A parede, o muro de separação foi colocado abaixo. De ambos os povos, em Cristo, Deus fez um só. Um povo. Não importa se você é judeu, não importa se é circunciso ou incircunciso, o que importa é a circuncisão de Cristo. O que importa é nascer de novo, então ser uma nova criatura. E, em Mateus 24, Jesus claramente está se dirigindo aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos apóstolos da igreja, que Ele escolheu, dentre, claro, dentre judeus a princípio, né? Porque a salvação veio, em primeiro lugar, para os judeus. Nem todo o povo judeu aceitou, né? Mas, um remanescente permaneceu fiel, os discípulos aceitaram, o apóstolo Paulo também aceitou, muitos outros judeus aceitaram, e a partir daí, o evangelho foi se estendendo, né? Para outros povos, para todos os povos, línguas e nações. Então, os apóstolos de Jesus Cristo, em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, porque são todos, digamos assim, o sermão das últimas coisas, estão ali registrados, nesses três evangelhos, eles representam nitidamente, claramente, a igreja de Jesus Cristo. Eles são os apóstolos de Deus, eles são os apóstolos da igreja. E o pastor Davi é muito querido, né? Eu gosto, amo muito o pastor Davi, mas é claro que discordo desse ponto. Mas ele cita, sai da boca dele, lendo Mateus 24, ele cita assim, sereis odiados por causa do meu nome. Perceba que aqueles estão sendo odiados, não porque são judeus, não porque possuem, são de herança de Abraão, descendentes de Abraão, são porque são descendentes de Cristo, porque carregam o nome de Jesus. E quem carrega o nome de Jesus, seja ele judeu, ou seja ele gentil, ele é cristão. E essa perseguição que eles estão sofrendo, é uma perseguição por causa do nome de Jesus. Agora, precisa, eu reconheço o que ele falou, a respeito do caráter judaico, descrito ali nas palavras de Jesus, sobre aquela grande tribulação. Porque Jesus está respondendo a duas perguntas. Quando sucederam essas coisas? Que coisas? Aquelas que ele acabava de dizer, o templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E é praticamente um desfecho do capítulo 23, quando ele se volta para os judeus, não os judeus como um todo, mas os líderes religiosos, sacerdotes e fariseus. Sacerdotes e fariseus, e dizem, vocês estão pensando que vocês são melhores do que os seus antepassados? Estão adornando o túmulo dos profetas, que foram mortos pelos seus antepassados, e estão dizendo para si mesmos, ah, se nós estivéssemos no lugar dos nossos antepassados, de maneira alguma, teríamos cometido tais barbaridades, estão ali adornando o túmulo dos fariseus. Jesus diz, vocês são hipócritas, vocês fazem pior do que os seus pais, porque vocês vão matar todos os que foram enviados. E já está uma referência até aos próprios apóstolos de Jesus Cristo, e ao próprio Cristo. Tem uma parábola de Jesus que ele diz assim, o Senhor arrendou a terra para uma turma, ali representando os judeus. E de quando em quando ele estava enviando os servos dele, para ver como é que as coisas... Todos foram mortos. Aí o Senhor falou assim, puxa, não é possível, vou enviar agora o meu filho, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. E o que aconteceu? Mataram o próprio filho. Aí veio o Senhor com juízo. Essa sim termina essa parábola. Veio o Senhor com juízo sobre eles. E Jesus diz a mesma coisa. Essa geração vai matar, não apenas os enviados, mas vai matar o próprio Cristo. Vai fazer pior do que todos. Tanto é que o sangue de todos os inocentes, desde Abel até Zacarias, serão requeridos dessa geração. E ele fala assim, e não passará esta geração sem que se cumpra isso. Então Jesus está rogando, praticamente declarando, anunciando uma maldição, uma praga sobre aquela geração que vai rejeitar o próprio Cristo. E que se cumpriu no ano 70. Que se cumpriu no ano 70. Exatamente conforme as palavras de Jesus, naquela geração. Então naquela geração, sofreu sim uma tribulação de caráter judaico, que os discípulos foram avisados para não estarem lá. Vocês fujam, vocês meus discípulos, meus seguidores, quando ouvirem falar do abominável da desolação, conforme disse o profeta Daniel, se aproximando, uma referência ao general Tito, príncipe, que é filho de Vespasiano, que um dia, que era general do exército romano, que um dia vai ser também, vai ser imperador, ele vem contra Jerusalém. Jerusalém. E os discípulos já avisados, eles, ó, perna pra que te quero. E quem não creu em Jesus ficou. E esses discípulos eram de caráter judaico, eles viviam em Jerusalém. E eles foram avisados para não sofrerem aquilo. Mas alguns acabaram ficando. E por causa desses escolhidos, Deus abreviou aquele tempo. A tribulação, segundo o historiador José, durou sete anos. Desde 63 até 70, quando houve a destruição, não ficou pedra sob pedra. A palavra de Cristo cumpriu-se integralmente. Mas também, trata a questão, também aponta para, quando será a tua vinda? Qual o sinal haverá da tua vinda? Esse é um dos sinais. Mas esse não é o único sinal, e Jesus escreve diversos outros sinais ali. Você já viu que tem muita coisa para a gente discutir, né? Deixa eu voltar aqui para o pastor Davi Paulinete. E, querer saber do senhor o seguinte. O bispo José Hildo, entre as questões que ele levantou, ele abordou uma, que eu já tinha até anotado aqui, quando o senhor falou. No texto de Mateus 24, de fato, Jesus diz que os perseguidos, que o senhor disse que serão os judeus, serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Sim. E não pelo fato de serem judeus. Os judeus já não foram perseguidos o suficiente, ao longo da história? Muito bem. Para isso, nós temos que nos reportar ao texto de Daniel. Onde nós vemos que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Uma vez que as 70 semanas estão determinadas sobre Israel, 69 já se cumpriram. Por que essa 70ª semana não se trata com a nação de Israel? Aí nós temos um problema sério de hermenêutica. Outro problema sério de hermenêutica que nós temos é que ele citou o príncipe como título. Quando o texto não está falando isto, depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir? Roma. Destruirá a cidade. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos. Aqui está se referindo ao anticristo. Por uma semana, semana que está faltando se cumprir. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos lembrar que a tribulação se divide em dois períodos. A primeira metade não vai ter uma perseguição sobre a nação de Israel. Vai ser quebrada a aliança na metade da tribulação. A perseguição se dará após. Outro problema sério de hermenêutica já chegando no texto. Mas a perseguição é por causa de Jesus? E Jesus não é o Messias? É. Então, eles estão manifestando uma fé no Messias de Israel. Eles estão crendo que ele é o Messias que virá implantar o reino que ele é o filho de Davi. Posso fazer uma pergunta? Só para atalhar o assunto? Que é uma dúvida crucial que eu tenho. Por que o povo judeu que já sofreu tanto tem que continuar sofrendo? E os crentes que são tudo marca-barbante vão estar no céu tudo feliz da vida? É. Primeiro, precisa ver se todos esses crentes marca-barbante vão estar lá. Eu não acho que são tantos, não. Ah, quem não estiver muito bem fica. não, não. Aí já seria por santidade. Eu estou falando que existe uma diferença muito grande entre organismo e organização. O que nós temos muitos, muitas pessoas nas igrejas hoje, crentes nominais e não nascidos Então, eles não vão se arrebatar. Isso. E não vão esperar de se santificar, não. Esses ficam mesmo. Entendendo? O que só vai ser arrebatado aquele nascido de novo? Então. Isso. Ah, mas eu conheço um monte de nascido eu mesmo. Eu sou nascido de novo e eu acho que a minha dúvida eu vou tornar mais claro para o senhor, pastor Davi. Os cristãos do primeiro século foram severamente perseguidos pelo Império Romano. Tanto judeus quanto não judeus. Todos eles. O Nero, que é do tempo do apóstolo Paulo queimou vários zombando deles e vocês não dizem que são a luz do mundo? Então vem aqui iluminar meu jardim. Isso. Então, se Deus não poupou eles da perseguição por que que ele vai nos poupar? Vamos supor que se dê na nossa geração. Um cristão como eu que vai na igreja que tem ar-condicionado que lê a Bíblia no computador igual o bispo está fazendo aqui do lado. Enfim. Poxa. A gente vai ser arrebatado vai lá para as bodas do Cordeiro e o povo de Israel é que sofre de novo na mão do anticristo. Por que que os crentes não podem sofrer na mão do anticristo? Primeiro porque é uma promessa. Foi prometido. Então, você merece a salvação? Eu não. Então. Mas você é salvo? Sou. Então, o critério de merecimento ou de sofrimento não é um critério. Os judeus merecem a perseguição? Isso vai para a parte do Senhor. Aqui está determinado isso. Está mostrando uma rebelião, uma dureza de serviço que a palavra de Deus fala que eles vão ter que se dobrar, vão ter que se converter. Exatamente. E esse tratamento vai ser dentro da tribulação. Fazer só mais uma pergunta para o senhor e depois a gente vai para mais um recado e aí o bisco o Hildo vai comentar e depois o senhor recomenda e assim a gente vai. Réplica e tréplica. A questão é a seguinte, o senhor deixou agora bem claro que Deus tem uma pendência de juízo contra Israel porque eles endureceram a serviço contra o Messias principalmente. Isso. Mas não foram só os judeus que fizeram isso. Os não judeus também permanecendo preferindo as trevas como diz o apóstolo João e preferindo os ídolos ao filho de Deus. O juízo de Deus também não será contra os ímpios sejam eles judeus ou não por causa da impiedade não por causa do pacto com Abraão. Daqui a pouquinho o senhor responde e o bispo Hildo comenta. Não adianta a gente ficar insistindo o bispo Hildo já fez a colocação o pastor Davi Paulinetti explicou a questão por causa do meu nome e por causa da questão do Messias. Isso. E tem mais um fator cronológico aqui. Se a igreja está sendo colocada em Mateus aonde fica o nascimento da igreja? Em Pentecostes. Hum? A igreja está sendo colocada aqui em Mateus. Sim. Ela nasceu em Pentecostes depois. A igreja não existia aqui. Mas Jesus não está falando do futuro? Não, mas espera um pouco. O bispo falou que tudo se cumpriu nos sete anos lá atrás. Então, a igreja está aqui e nós... Ah, de 63 a 64. Mas aí o Pentecostes já tinha acontecido, irmão. Não, não, não. Espera aí. O Pentecostes, nós temos que compreender o seguinte. Mateus, ele não está fazendo relato de igreja. Segundo, o texto não pode estar falando nesse sentido porque é um contexto judaico. e se tudo aconteceu lá, se a tribulação se cumpriu lá atrás, então nós estamos no reino hoje. E Jesus está sentado no trono em Jerusalém. Boa pergunta. E, bispo, como é que é? A tribulação já aconteceu? A tribulação de caráter judaico já aconteceu, obviamente. Não há nem como negar. Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Cristo disse que viria a destruição sobre Jerusalém naquela geração. Naquela. Não disse que seria em outra geração. Falou que esta geração, sofrerá exatamente em decorrência de ter rejeitado, matado profetas e matado o próprio Cristo. Jesus chorou sobre Jerusalém quando entrou na cidade e disse Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis com uma galinha quis abraçar, colher vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Eis que teus inimigos te cercarão de trincheira. E ele diz exatamente nesse contexto de rejeição. Cristo é rejeitado e vem o juízo conforme as palavras de Daniel no capítulo 9 de Daniel nas setenta semanas ele diz e será morto ungido e em decorrência da morte do ungido o que? O povo de um príncipe que advivem cerca a cidade, devora a cidade, destrói a cidade, tudo isso se cumpriu. Uma das profecias mais assim tremendas de Cristo que já teve cumprimento é exatamente esta. Então ela já teve cumprimento, aconteceu... não vai haver mais tribulação. De caráter judaico, daquele tipo, não. E é muito interessante, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles, escritos antes do ano setenta da era cristã, e todos eles registram essa profecia. O evangelho de João, escrito posteriormente, não registra essa profecia. O livro de Apocalipse, escrito posteriormente, fala de uma outra espécie de grande tribulação, que nada mais tem a ver com Jerusalém, nada mais tem a ver com o templo. Está lá? Não há nenhuma descrição de destruição de templo e de judeus sendo perseguidos e de contexto de Israel. Mas ele fala de uma grande tribulação durante praticamente o livro de Apocalipse inteiro. Chega no capítulo 6, ele descreve as almas dos decapitados, a partir do versículo 9. No capítulo 7, ele continua descrevendo aquela grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que são cristãos. E que vieram da grande tribulação. E ele diz lá no versículo 14, quem são esses? A pergunta que vem do céu, ele diz, eu não sei, o senhor sabe. E aí a resposta vem, esses são os que alvejaram o seu sangue, os provenientes da grande tribulação que alvejaram o seu sangue nas vestiduras do cordeiro. As suas vestiduras no sangue do cordeiro. Suas vestiduras no sangue do cordeiro. Razão porque se encontram hoje diante do trono de Deus e são consolados. E o livro de Apocalipse foi escrito para quem? Para os judeus? Não, foi escrito para as igrejas da Ásia menor. Portanto, a região hoje é conhecida como a Turquia. Então, olha gente, não tem como negar. Cristo falou que nós seríamos perseguidos. Ele nos advertiu que seríamos perseguidos porque o servo não é maior do que o seu senhor. Ele escolheu os apóstolos como seus discípulos. Ele diz, a partir dele, todos os apóstolos começam a chamar os cristãos e escolhidos. Inclusive, Pedro usa expressões que eram tipicamente judaicas e as atribui para a igreja. Ele vai dizer, por exemplo, que nós como igreja somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma paráfrase, praticamente, do que Deus disse ao povo de Israel em Êxodo capítulo 19, está lá registrado. Então, gente, não tem como negar, não tem como fugir da raia. Existe, sim, uma grande tribulação de caráter cristão que aconteceu já no período do primeiro século, segundo século, que acontece praticamente em todas as gerações e que está para acontecer. Paulo falou do anticristo. Ele já não chama mais de abominável da desolação. Já não é mais esse termo que Paulo começa a usar. Ele começa a usar anticristo. E se é anticristo, ele não é antissemita. Ele é anticristão. Então, os cristãos são perseguidos por causa do amor que tem a Deus. Os judeus sofreram. Sofreram quando eles cometeram e praticaram idolatria e se desviaram de Deus. Primeira vez, 722 a.C., o reino do norte foi destruído pela Síria. 586, o reino do sul de Jerusalém e o templo é pela primeira vez destruído. Aí vem a profecia de Daniel, porque Daniel já está vivendo na Babilônia há mais de 70 anos. Ele teve uma longa vida. E cumprido aquele período de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, havia uma expectativa de que o cativeiro babilônico terminaria, encerraria, os períodos de juízo contra Jerusalém. E aí ele começa a orar. É o capítulo 9. Começando, ele começa a orar e faz uma oração. Então, a expectativa é de que agora vai vir a redenção, de que agora vai vir a libertação de Jerusalém. E aí ele ouve 70 semanas, e que nós entendemos como 70 semanas de anos, ainda estão determinadas sobre Jerusalém. E ele descreve mais juízos contra Jerusalém. E ali ele claramente aponta a morte do ungido. Portanto, a última semana, nós já entramos, ingressamos na última semana, porque o ungido foi morto na última semana. E o povo de um príncipe que é de vir, veio exatamente naquela geração, cumprindo-se a profecia de Jesus e a grande tribulação de caráter judaico. A partir daí, nós vamos ouvir falar de anticristo e não mais de abominável da desolação. De uma igreja sendo perseguida e sofrendo, não porque praticou qualquer coisa ruim, mas porque ama e carrega o nome de Jesus Cristo. Não é juízo de Deus contra a igreja. É, de fato, ódio do anticristo contra a igreja. Deixa eu pôr na mesa outra questão que a gente precisa discutir. O telespectador está ouvindo o bispo José Hildo e o pastor Davi Paulinete e ele tira suas conclusões pela argumentação de cada um. Pastor Davi, no bloco anterior o bispo mencionou um versículo que também eu tinha anotado aqui para o senhor explicar para nós. Na fala do senhor e o dispensacionalismo é bem conhecido, muito difundido no Brasil, há um aspecto muito especial para Israel, deu-se um plano muito especial para Israel, distinto do plano do que ele tem para a igreja. Isso é bem claro. O bispo Hildo já se alinha naqueles que entendem que a igreja é o Israel de Deus. Então, há uma interposição das coisas. Muito bem. Lá, numa das cartas de Paulo, se não me falha a memória, foi em Gálatas ou em Efésios, eu não sei, não me lembro agora, está escrito claramente que Jesus derrubou a parede que separava judeus de não judeus, que o novo testamento chama de gentios. E em Gálatas, capítulo 3, ele diz que em Cristo não há mais distinção entre judeu ou não judeu, nem de homem e de mulher, nem de escravo, nem de liberto, porque todos são um em Cristo. Então, como é que a gente pode continuar fazendo essa distinção tão aguda? Por exemplo, o senhor disse, o capítulo 24 de Mateus foi escrito e preparado para os judeus. Não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja já não está mais nesse mundo e já terá sido arrebatada. Esse texto de Paulo não conspira contra essa ideia, mostrando que em Cristo nós somos um povo só? De forma nenhuma. Esse é o grande argumento a favor. É? É. Porque ele é a nossa paz. Efésios 2,14 O qual de ambos fez um. Judeus e gentios convertidos a Jesus. Fez um o que? O corpo de Cristo, a igreja. Até então a igreja existia. Esse é o grande mistério que os profetas do Antigo Testamento não podiam deslumbrar. E aqui está sendo revelado o apóstolo Paulo que é o que? o mistério o corpo de Cristo a igreja. Então esse é o fator novo a igreja nasceu que é formada do que? De judeus convertidos e gentios convertidos. Daí o texto de Gálatas ele favorece dessa arte não pode haver nem judeu nem grego porque tanto judeu como grego convertido nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus a igreja. isso. Então mas eu não estou negando isso eu só estou falando que eu estou fazendo uma distinção clara entre o corpo de Cristo e a igreja e a nação de Israel o corpo de Cristo e a igreja foi arrebatado então o tratamento volta a ser com Israel tá então mas eu entendo isso agora pastor vamos lá se Deus vem tratar com Israel com juízo porque rejeitaram o Messias aquilo que eu perguntei para o senhor ele vai dar o mesmo tratamento também para os gentios ímpios que preferiram a idolatria preferiram as trevas com sentido a tribulação agora pelo que o senhor disse o que que acontece depois do arrebatamento da igreja os judeus vão se converter vão reconhecer que Jesus é o Messias e por isso vão ser perseguidos no final como nação como nação eles vão reconhecer Jesus como Messias e aí serão perseguidos por causa do meu nome lembra que o senhor falou isso então eles vão ser perseguidos porque reconheceram Jesus como Messias nesse caso eles não estão salvos esses que reconheceram sim mas esses são o remanescente fiel a conversão propriamente dita da nação conforme Zacarias se dá no final da tribulação na segunda vinda de Cristo então mas pastor qual é o sentido de Deus então Deus tem uma escala diferente de salvação os da igreja são salvos primeiro e levados para o céu os judeus que se convertem mais tarde ainda tem que se haver com anticristo mas serão abençoados terrealmente no reino terrestre isso se eles estão salvos eles tem o mesmo direito que os outros salvos vai viva o céu e eles tem o direito de estar no reino que foi prometido é isso que foi prometido a eles agora se tudo isso se compõe como uma segunda vinda abençoada porque no texto de Mateus 24 ele fala onde estiver o cadáver e aí se juntarão os abutres porque a segunda vinda é acompanhada de mortandade em massa é porque na segunda vinda tem a batalha do Armagedon citada em Apocalipse 19 isso então é necessário fazer uma distinção e quanto ao que o bispo falou com relação a geração em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça ele se referiu a esse texto tá mas acontece que geração a geração que vê os sinais esse é um sentido outro sentido possível e que parece harmonizar mais com a teologia é que a palavra que traduzida poderia ser também raça a nação Israel aí o sentido vai ficar mais completo além do que como que se faz com os aspectos proféticos porque se tudo foi cumprimento histórico onde fica bem-aventurado aqueles que leem as palavras desta profecia Apocalipse 1-3 então a própria o próprio livro de Apocalipse é chamado de profecia então não é profecia é história então tem que ser tratado com profecia e como que faz o bispo não tratou diferente não, ele colocou como história ele colocou com algo cumprido lá atrás não, sim Apocalipse não Mateus sim Apocalipse futuro não, Apocalipse ele colocou como algo se cumprindo esclarece espanóis não, eu acho que houve o mal entendido aí de fato o que eu digo que já foi história e era a profecia da boca de Jesus quando foi feito é a destruição do tempo que não ficaria pedra sobre pedra e isso já se cumpriu conforme Jesus havia profetizado se daria naquela mesma geração se eu lendo já o finalzinho do capítulo 23 ele aponta que isto viria como um juízo a destruição do templo a destruição da cidade como um juízo pela rejeição do Messias pela morte do ungido então isso sim já se cumpriu mas era a profecia quando Jesus falou e se cumpriu ipsis litris naquela geração no ano 70 da era cristã quando Jerusalém foi destruída agora indo para o Apocalipse nós já vemos ali uma menção de uma grande tribulação de caráter cristão nada mais tem a ver com o templo nada mais tem a ver com o sábado nada mais tem a ver com Jerusalém são ali os provenientes da grande tribulação descritos em Apocalipse 6 7 são oriundos de todos os povos tribos línguas e nações são cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus com todas as letras conforme ali apontado e isso já era para eles alguma coisa que eles como igreja estavam sofrendo porque a igreja primitiva passava pela grande tribulação não dá para negar que eles estivessem passando Nero perseguiu botava fogo em Roma a culpa nos cristãos Domiciano e tantos outros imperadores fizeram o mesmo de tempos em tempos gerações após geração temos visto igreja sendo perseguida sendo perseguida há muitos anticristos conforme falou já e já apontava o apóstolo João já naquela época ele já falava sobre muitos anticristos e não apenas um uma espécie de anticristos e há que a gente espera que quanto mais nos aproximamos do fim segundo a própria Apocalipse Satanás será solto sabendo que pouco tempo lhe resta e provocará uma rebelião uma nova perseguição conforme o dia do Senhor se aproxima então realmente o livro de Apocalipse é um livro voltado escrito dedicado à igreja e remete aos tempos do fim certamente futuro também presente histórico e futuro não se esgota naquele passado e naquele tempo contemporâneo a gente vai encontrando cumprimentos históricos no decorrer de toda história da igreja e há que se cumprir plenamente até o último dia eu tenho uma pergunta para os dois aqui a pergunta é a seguinte vou começar com o pastor Davi e depois o bispo José como é que o senhor entende a referência de Mateus 24 quando Jesus fala assim então será tomado um e deixado o outro muito bem esse texto ele está preso à condição da promessa do reino quem é que vai entrar no reino quem ficar quem não vai entrar no reino quem for tirado aqui o texto não está falando de arrebatamento aqui está falando de separação de juízo quem entra no reino quem foi fiel e quem foi infiel então o texto está trabalhando com a promessa do reino aqui o trabalho do texto não está trabalhando arrebatamento alguns enxergam o arrebatamento assim trabalhando com Mateus 25 das virgens mas estão esquecendo do contexto de casamento judaico aonde o noivo vem encontra-se com a noiva vão para a casa do pai do noivo aonde se dá as bodas a cerimônia a aliança e a sequência do casamento é eles virem para a casa da noiva que é a terra aonde se dá a ceia então aqui está se falando ao retorno pós aliança em continuidade a cerimônia a ceia na terra então Mateus 25 aqui ele está trabalhando com dez virgens cinco prudentes cinco e prudentes cinco fiéis cinco e fiéis então aqui ele está trabalhando o julgamento de Israel que está preso com o que? com os versículos anteriores note primeiro um julgamento onde estiveram cadáver e aí se juntarão os abutres e o verso 31 ele enviará seus anjos com grande clangor os quais reunirão os seus escolhidos Israel dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus aqui ele vai estar trabalhando então com esse ajuntamento onde vão ser julgados julgados os prudentes e imprudentes os fiéis e os infiéis ou remanescente fiel quem não entrar no rei não vai ficar onde? vai ficar no lugar onde há ranger de dentes como está citado no texto não é o inferno? não ali nós temos que fazer uma distinção entre Hades e Sheol ali é Hades e Sheol não é inferno sim mas vão estar vivos? não vão estar guardando o juízo no Hades mortos então vamos supor que eu seja um infiel nessa época e o senhor é fiel então o senhor entra no reino nós dois estamos vivos aí vem o anjo separar nós dois certo? aí o senhor entra no reino e eu fico o que acontece comigo? isso é o que está citado aqui no final do capítulo quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações está falando gentios serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e por as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda olha agora aqui então dirá o rei Jesus o Messias aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo certo no reino milenar aqui já são os gentios tá não eu sei mas os capritos os bote isso os perdidos vai acontecer o que com eles durante o reino eles vão para o Hades e irão estes para o castigo exatamente irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna então o castigo eterno é o lago que arde com fogo e chove sim então o senhor descreveu o juízo final agora não não é o juízo final não aqui é julgamento das nações nós temos que chegar em Apocalipse 20 onde é o juízo final o trono branco e nós temos que ver que daí o Hades ele entrega os mortos entrega os mortos que serão lançados daí sim no inferno aí sim no Guerrena no Tofete perfeito mas só para a gente entender Mateus 24 fala de um evento que não é o juízo final exatamente é a implantação do reino a gente vai para o intervalo e o bispo Hildo vai discordar que eu tenho certeza no próximo vlog bom o bispo José Hildo Melo grande entusiasta dos assuntos ligados à escatologia como é que chamou o blog o senhor tem? é escatologiacristã.blogspot.com escatologiacristã.blogspot.com como é que o senhor interpreta então aquela referência de Jesus em Mateus 24 um será tomado deixado o outro até hoje dez minutos atrás antes de ouvir o pastor Davi eu associava esse texto com aquilo que eu aprendi na época que eu era dispensacionalista é um texto paralelo a primeira Tessalonicenses 4 o rebatamento da igreja ou não é? para mim é eu concordo trata-se do arrebatamento da igreja que foi descrito versículos antes quando Jesus diz que os anjos são enviados aos quatro cantos da terra e reúnem os escolhidos não são os judeus? não, os escolhidos são os cristãos conforme eu já disse a igreja é chamada de povo escolhido propriedade exclusiva de Deus a igreja a partir de Cristo ela é composta por judeus crentes convertidos e por gentios crentes convertidos de ambos os povos Deus fez um então os escolhidos os escolhidos são como diz o apóstolo Paulo nós somos o povo escolhido de Deus escolhido desde a fundação do mundo ele estava escrevendo a comunidade cristã dos efésios ou seja de gentios e chamava cada um deles como não apenas nessa ocasião com tantas outras ocasiões aos tecelonicenses a mesma coisa chamando de escolhidos então os escolhidos os escolhidos estão ali implícitos porque os apóstolos são apóstolos não da comunidade judaica não do povo judeu eles são apóstolos de Jesus Cristo da igreja do Senhor Jesus Cristo e esses apóstolos de Jesus Cristo representam a igreja de Cristo ali em Mateus capítulo 24 eles participam da ceia do Senhor não como judeus eles participam da ceia do Senhor como lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo eles são os apóstolos de Jesus os enviados para pregar o evangelho do reino que é o evangelho de Jesus Cristo não há dois evangelhos não há duas duas ressurreições né mas e o reino o reino não é esse que o pastor descreveu um reinado de Jesus lá em Jerusalém não Jesus disse que o reino dele não era desse mundo quem pensa no reinado de Cristo em Jerusalém tem que mostrar aonde é que está na Bíblia Jesus num trono sentado em Jerusalém não há nenhum lugar nenhuma passagem Jesus está já reinando do céu o trono de Deus sempre é visto e descrito como estando no céu mas Jesus não pode reinar em Jerusalém ele pode ele não tem nenhum problema o problema é que não há esse ensino na Bíblia claro que há Apocalipse capítulo 21 Apocalipse capítulo 20 você poderia dizer Apocalipse capítulo 20 mostra Jesus reinando do céu é claro não senhor do céu Jesus desce ué o bispo aí você tem que dar uma olhada ela é melhor lógico lá em capítulo capítulo 20 descreve a descida de Jesus com as suas oces montando o cavalo branco tendo escrito o nome na coxa com a espada que sai da boca ele vem vence o anticristo vence o falso profeta senta no trono e reina mil anos não no capítulo 20 como que não não tem essa descrição um pouco antes 19 é 19 exatamente e no final ela me apega a detalhes eu sei mas eu gosto de observar bem essas coisas no final do capítulo 19 só para você ter uma ideia porque o livro de Apocalipse é muito importante isso se você não perceber isso a gente comete bastante erro de interpretação em Apocalipse isso o que? que o livro de Apocalipse não é um livro escrito com eventos que se sucedem em ordem cronológica concordo eles são diversas visões do fim sim que depois se como que se autocomplementam no final do capítulo 19 depois dele ter vindo sobre as nuvens do céu reinado e tal 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 o que que é descrito? o juízo final o juízo final no final do capítulo 19 o juízo do grande trono branco o juízo final diz inclusive que quando ele vem ele destrói tudo não sobra nenhum inimigo destrói as nações inimigas e tal é uma carnificina geral dá uma olhada nos últimos versículos do capítulo 19 por que que eu estou dizendo isso? a propósito porque a gente vai ver o juízo final acontecendo também depois no capítulo 20 mais um retrato porque diz que ele vem como um fogo que destrói os seus inimigos e aí se dá o juízo final novamente portanto há diversas não, peraí não, não, não não vou cair nessa não bispo no capítulo 19 quando descreve a descida de Jesus descreve-se a vitória dele sobre os inimigos sim, mas não sobrou ninguém não sobrou ninguém concordo aliás, essa é a minha dúvida é um juízo e não há mas não é um julgamento do grande trono branco? não é que, tudo bem é que você tem que entender o seguinte porque você tem que entender que só existe um juízo final só existe um juízo final essa história de juízo das nações de Israel capítulo 25 não, ali claramente é um juízo que se dá para todas as nações gentios para todo mundo ou seja é o juízo final é o retrato do juízo final depois daquilo lá o que nós temos? uns indo para o gozo eterno e outros indo para a perdição eterna o estado eterno quando Jesus Cristo desce do céu com grande poder e glória o que é que se desencadeia logo a seguir? o juízo final o reinado milenar de Jesus em Jerusalém não, o juízo final e os mil anos lá? os mil anos são um símbolo é um símbolo do reinado de Cristo completo que se dá que se iniciou por ocasião da sua primeira vinda porque quando Cristo veio primeira vez ele já amarrou Satanás ele disse isso mas Satanás está preso bispo ele está mais solto do que nunca mas Jesus disse que ele amarrou ele disse que ele amarrou capítulo 12 de Mateus a partir do versículo 29 ele disse se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus é chegado até vós o reino e ele disse que o reino chegou em João capítulo 12 ele diz é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo ele disse isso é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo eu concordo com o senhor eu concordo com o senhor de que Jesus já reina isso está é óbvio ele está entronizado ele está entronizado ele reina ele é o senhor da história tudo bem mas lá no céu no mundo espiritual certo ele concretizará esse reinado vindo ao mundo material não é verdade senão não seria necessário bastaria que o mundo acabasse e todos os homens quando ressuscitassem diante do grande trono branco iam ver é mesmo Deus existe Jesus era real mas não Jesus virá todo olho verá não é verdade isso não é simbólico com certeza todo olho verá a vinda de Cristo é visível é visível ele virá não vem em secreto não vem em matamento secreto por que ele não pode reinar mil anos não digo que seja para cumprir as promessas para Israel como diz o pastor Davi eu digo que ele vem reinar por que? eu penso assim até aqui vocês fizeram desse mundo gato e sapato vou mostrar para vocês como é que seria o mundo se Adão e Eva não tivessem ouvido aquele fedido rabudo chifrudo lá da serpente aí ele reina mil anos mostrando você concorda comigo? correndo sim então ele reina mil anos mostra para todo mundo olha só como seria um mundo maravilhoso aí no fim dos mil anos o satanás é solto porque nesses mil anos o satanás vai estar preso de verdade para valer não vai poder fazer nada vai ficar que nem um cachorrinho aí solto ele ele vai fazer miséria lá e aí sim aí eu concordo aí vem o juízo final com a inauguração do Estado Eterno Nova Jerusalém para os salvos Lago de Fogo e Enxofre para os perdidos e ponto final não pode ser assim poder? pode se Deus quisesse que fosse assim e se Deus quisesse que fosse assim teria Cristo dito ensinado algo a esse respeito nada ele ensinou absolutamente nada nenhuma frase de Jesus aponta nessa direção pelo contrário ele disse que o reino dele estava aqui na terra ele falou do reino dele em termos muito mais digamos assim paradoxais heterodoxos do que a gente pode imaginar ele diz assim é como alguém que plantou trigo e veio o outro durante a noite e planta o joio ele fala do reino de Deus nesses termos como um grão de mostarda que é pequeno até desprezível mas que vai crescendo paulatinamente estas descrições entre tantas outras só podem dizer respeito ao reino de Deus aqui e agora que se estabelece de maneira gradativa gradual paulatina e que tem a presença do joio porque se o trigo cresce e a gente vai ver a palavra de Cristo que um dos sinais que está lá em Mateus 24 que precedem a segunda vinda de Cristo é que esse evangelho do reino deve ser pregado para testemunha a todas as nações porque esse evangelho do reino não é para Israel é para todas as nações evangelho da graça universal para todo mundo é pregado para testemunha a todas as nações e então vem o fim então a igreja cresce as portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque Cristo capacitou a igreja para pisar todo o poder do inimigo o inimigo nesse sentido está amarrado quando você lê Apocalipse capítulo 20 diz que ele foi amarrado Satanás foi amarrado para não enganar mais as nações de modo que o evangelho e a igreja crescem sem poder serem contidas em sua missão ou seja o poder de Satanás está restrito ele não está amarrado absolutamente por isso a palavra de Deus assim totalmente literalmente amarrado mas ele está amarrado profeticamente amarrado no sentido de não poder impedir o avançar da igreja todo o poder me foi dado no céu e na terra portanto ide fazei discípulos eu dou poder para vocês pisarem todo o poder do mal escorpiões e serpentes nada poderá fazer dano para vocês por isso porque ele está amarrado ele não pode fazer dano e a igreja prega o evangelho e a igreja se espalha por todo mundo e Cristo vem Cristo deixou uma missão para a igreja e essa igreja tem esse evangelho do reino e ela é a gente do reino de Deus aqui na terra agora por que não pode acontecer esse milênio futuro porque ele é inviável porque pensa bem sobre quem Cristo reinaria só teríamos dois tipos de pessoas quando Cristo voltasse salvos e perdidos os salvos estariam com corpos glorificados com Jesus Cristo sobre quem Cristo reinaria ah sobre as nações essas nações são exatamente as nações que estavam contra Cristo que estavam seduzidas pelo poder do maligno que se encontra entre os salvos diz a palavra de Deus não apenas em Apocalipse mas também em tantas outras passagens da Bíblia das epístolas que por ocasião da segunda vinda de Cristo as nações se lamentam aliás isso a gente encontra em Mateus capítulo 24 todas as nações e os povos se lamentarão porque a expectativa que eles têm é de juízo final e não de um milênio aqui na terra sim mas o juízo vai vir pode demorar mil anos mas vai vir a gente faz um tema já já sobre quem o senhor me deu uma ideia anota aí Ana ela não anota toda vez eu falo ela não anota sobre quem Jesus reinará nos mil anos porque bispo só antes de chamar o povo fala eu entendo o seu ponto de vista que o senhor fala que o senhor é pós-milenista eu sou um amilenista de fato agora é milenista? não o que eu explico para você é o seguinte quando eu digo que eu sou um pós-milenista realista de fato eu sou um amilenista otimista portanto é muito difícil definir isso mas o amilenismo ele vai nascer lá com o Agostinho concorda? até então todos os crentes eram que nem eu pré-milenistas históricos aí o dispensacionalismo não tinha nascido mas eram pré-milenistas históricos como o senhor mesmo diz no seu blog a controvérsia não, não há não o senhor mesmo diz no seu blog eu gosto muito do seu blog lá está escrito assim o apocalipse tem que ser entendido pela leitura natural porque inclusive quando ele era lido alguém lia e todo mundo ouvia ninguém tinha que nem hoje o texto para acompanhar concorda? a pessoa ia ouvindo e formando imagens e a imagem mais natural que o apocalipse descreve é de Jesus voltando derrotando o anticristo o falso profeta e lançando-os no lago que arde com fogo e enxofre e reinando no trono de Davi por mil anos isso é muito a história da igreja mostra isso os primeiros cristãos eram pré-milenistas históricos agora a gente discute o milênio no outro dia eu vou chamar a repórter e aí a gente vai ver o que ela apurou sobre o tema de hoje vejam só você acha que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? olha eu acredito que vai ser antes porque assim a tribulação vai ficar para aqueles que realmente não serviram a Deus com uma fidelidade maior e para aqueles que não fizeram a obra corretamente eu acho que é antes da grande tribulação o Senhor vai vir buscar os escolhidos aqueles que andaram no caminho dele que buscaram estar sempre na presença dele esse é o meu ver eu acho que o grande arrebatamento ele pode ser antes e por que? acredito que porque Deus o próprio Deus acho que não deixaria os escolhidos dele passarem pela grande tribulação eu creio que vai ser antes né por que? porque aqueles que estão pagando um preço para estar na presença do Senhor Jesus não vai precisar passar por grandes tribulações muito bom pastor Davi o Senhor como um bom pastor bíblico o Senhor é biblicista biblicista né assim crê na inerrância das escrituras e tudo há de convir que todo mundo que respondeu aí a entrevista responde que o arrebatamento vai ser antes porque ninguém quer passar pela grande tribulação eu pelo menos apesar que eu sou mídi-tribulacionista eu creio que Jesus não nos livrará da perseguição do anticristo mas nos livrará sim da ira de Deus que há de ser derramada sobre esse mundo que é aquilo que o Senhor falou a segunda metade da grande tribulação quando se desmascara finalmente a trindade satânica que governará o mundo aí na nova ordem mundial é então mas eu eu não gostaria de ter que sofrer porque eu não tenho vocação para o mártir né mas essa ideia de não Jesus vem buscar quem for fiel quem tiver quem tiver assim buscando a Deus e tal não é uma um resquício assim não eu mereço subir eu mereço ir para o céu não aí é uma questão de fé de crer naquilo que está sendo prometido aliás aqui está se fazendo se misturando duas informações por que o arrebatamento citado na antessalonicenses ele fala que o mundo não vê ele se dá nos ares e não tem sinal não existe sinal do arrebatamento a trombeta não mas isso daí quem vai escutar isso o mundo o mundo vai ver vai escutar não é algo que vai se dar no plano celestial o arrebatamento a segunda vinda todo olho verá se dará no monte das oliveiras isso e com sinais para o mundo inteiro então são dois eventos totalmente distintos outra questão indo para essa questão que vocês estavam conversando aí nós vemos claramente a conclusão daquele meu pensamento com relação a figura do casamento observa Apocalipse 19, 7 alegremos-nos resultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro os votos cuja esposa a si mesma já se ataviou já participou lá dos votos pois lhe foi dado o vestiste de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos da igreja então me falou o anjo escreve bem-aventurados aqueles são chamados a ceia das bodas do cordeiro que é a igreja e essa ceia ela tem esse ato final na vinda e isso aqui está claro o senhor retornando aqui viu o céu aberto eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chanfiar e verdadeiro e julgue e peleja com justiça os seus olhos são como chamam de fogo na sua cabeça muitos diademas o que distingue lá do cavaleiro do capítulo 6 tem um nome escrito que ninguém conhece não, ele é mesmo está vestido com manto tinto de sangue seu nome se chama verbo de Deus está claro que é Jesus e o manto está tinto de sangue em função da batalha e seguiu nos exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro que é a igreja mas é a segunda vinda e segunda vinda isso mas observa a conexão então viu um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para grande ceia de Deus para que comais carnes de reis carnes de comandantes carnes poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros carnes de todos quer livres quer escravos tanto pequenos como grandes um reino foi estabelecido bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre isso a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos então essa questão os restantes dos mortos que não reviveram até que se comentasse os mil anos essa é a primeira ressurreição então pra mim está claro a questão da segunda vinda terrena de mil anos cronológicos e claramente terrena porque o pacto que foi realizado com Abraão foi um pacto de sangue prometendo uma promessa terrena o texto promete terra ele não promete coração agora o texto que o bispo citou do coração ele está citado lá em Lucas Lucas 17 acontece que o texto ele não está dirigido para aqueles que são deles olha só interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com a visível aparência nem dirão ele aqui ou ele lá porque o reino de Deus está dentro de vós e aqui poderia ser também traduzido entre vós porque o reino de Deus não poderia estar no coração dos fariseus os fariseus eles foram apontados como sepulcro caiado raça de víboras então o que Jesus quis dizer aí não entendi eles não estavam compreendendo a presença do rei entre eles é isso que está acontecendo se desenrolando aqui então tanto que a palavra seguinte ele dirige aos discípulos a seguir dirigiu-se aos discípulos então o texto ali ele estava até com uma certa ironia com relação aos fariseus depois ele dirige uma palavra para os discípulos então essa questão o reino do ponto de vista da pregação de João Batista já chegou chegou com Jesus entenda de novo quando a igreja foi arrebatada o senhor levantou 144 mil judeus 12 mil de cada tribo para pregar o evangelho do reino nós vamos fazer um tema sobre 144 mil sem testemunho de Jeová aqui esses são os verdadeiros então mas aí que está esse negócio de 144 mil vai dar pano para a manga não vai não provavelmente sempre dá você aí de casa ouviu todos os pontos de vista destacados aqui pelo bispo José Hildo também pelo pastor Davi Paulinete você tem o site vejaosal.com.br com o contato dos dois para você mandar e-mail fazer pergunta convidar para fazer palestra tem também os comentários dos telespectadores não deu tempo deixa eu ler alguns aqui Marco Antônio Machado da Capital Paul diz assim acredito que antes de se chegar à conclusão com relação à pergunta de hoje é preciso compreender se a aflição daqueles dias Mateus 24 e 29 se refere à grande tribulação propriamente dita ou à fase de desajuste social, espiritual, econômico e comportamental em escala crescente que antecederá o arrebatamento e culminará na grande tribulação ah, Marco Antônio dá na mesma não é não tem diferença penso que Mateus 24 relata tanto o arrebatamento da igreja que acredito será antes da grande tribulação quanto da volta de Cristo sobre a terra para iniciar seu reinado milenar em Jerusalém depois da grande tribulação só é preciso confreder qual parte do texto se refere ao período pré-tribulacionista e qual se refere ao período pós-tribulacionista tá bom? o Guaraci da capital paulista assim com base nas escrituras entendo que tanto pós como os pré-tribulacionistas possuem argumentos fortes para sustentar suas teses escatológicas até serem confrontados com a antítese um pouco de areia pode emperrar o funcionamento das engrenagens e grandes máquinas então por aprendizado quando crianças ou neófitos na fé criamos convicções que tendem a nos acompanhar pelo resto da vida e certezas por serem certezas não se abalam facilmente com argumentos apenas então parece-me que Deus em sua infinita sabedoria deixou incógnitas incapazes de serem resolvidas pela razão humana mesmo acompanhada de fé essa é uma delas quer saber? o que ele quer que nós saibamos Jesus volta mas quando? só ele sabe bom, isso é fato e tem mais uma que você não falou agora sim só Jesus sabe quando ele volta mas quem for dele tem que estar preparado é isso que importa seja assim seja assado e eu queria terminar pastor Davi bispo José Aildo muito obrigado pela presença dos irmãos prazer mas eu que já fui um ardoroso dispensacionalista até eu ir trabalhar com o doutor Ched aí ele acabou com o meu dispensacionalismo e o senhor está usando a bíblia do Ched o meu grande receio ser apaixonado pelos temas bíblicos é uma bênção eu mais uma vez elogio a forma como o senhor prega porque realmente é maravilhoso ver como o senhor é um apaixonado pelas coisas da bíblia isso é raro de se ver agora com relação aos eventos do fim há um grande perigo você pode ter e deve ter todas as convicções que você puder mas cuidado os judeus do tempo de Jesus tinham tantas convicções sobre como seria o Messias que quando o Messias veio eles não reconheceram porque não encaixava no sistema deles por isso que Deus não deixou agora assim tem razão Deus não deixou um sistema fechado sobre a volta de Cristo ele guardou mistérios para que a gente possa agir com humildade em relação a esse tempo bom? para você que fica com a gente que fica com essa programação a paz e a graça de Jesus nós nos veremos no próximo Vejam Só Música 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 Música